Aí aqui tu ganhou de quanto pra Madibu? Aqui eu ganhei de 1x0 No evento Ney Silva Ganhei até meu cinturão, vou dizer, Ney Silva, quero meu cinturão Já tirei foto no cinturão De algum quadrado, eu quero o meu Veja aí, não é isso? É, tem que ter o teu, pô, tu ganha assim Tem que ter o meu, zoado, bem merecido, né? Foi uma modalidade acima de 100, né? Acima de 100 Madibu tem quanto? 200? Poxa, Madibu, é impressionável A ponturrilha do homem Quando ele bate mil, eu caí Aí pra eu vir jogar com ele agora Eu vou dizer até agora É um comedor de coxinha, Madibu, né? É Aí pra eu me preparar pra Madibu Sabe o que eu fiz? Ah Comecei a comer muito Ao contrário Ah, vem pesado, ao contrário Porque jogando lá em Palmar Eu fui maneiro demais Ele bateu em mim, eu caía Aí aqui foi diferente Eu comi, cheguei pesado Me cheguei com 110 quilos Ah, mas eu tava mais sequinho, pô, aqui Gostava nada Tá pesando quanto agora? Quando eu acabo o jogo Eu peso 103 Hoje, porque de todo jeito eu sou um atleta, né? 103, 102 Aí nos jogos eu Vou falar a verdade, né? Eu vou com 97 96 Que também eu não sou besta, né? E mago demais E agora sim Feito o Carlinho Bala Carlinho Bala tem 75 quilos Eu fui com ele com 96 quilos É Davi contra a golia, né? É Mas o povo de que o humilhado Seram exaltados, né? Qualidade do Carlinho? Qualidade dele? Acho que ele tem uns 43, 44 anos 47, eu acho que por aí 47 não, acho que 40 40, 41 Ele tava em atividade ano passado Agora tu com esse peso tudo aí Não é mais fácil ter lesão não, pô? Nunca tive uma lesão, graças a Deus Foi mesmo? Nunca Antes dos jogos eu me alongo bem Eu tenho Na realidade eu tenho uma vida de atleta, né? Mesmo tendo esse peso Eu tenho uma vida de atleta Semanas do jogo Um mês do jogo Eu não bebo Eu tento dormir cedo Trabalho Faço minha correria Me dedico nos treinos Aí eu vou até falar Sobre assim, né? Eu achei uma foto de 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 Bom senso de Carlinho Bala Foi lá, ganhei pra ele Aconteceu o que com ele? Aí eu jogo pra ele Ele alegou que recebeu 10 mil reais Que É Tira até a credibilidade do evento Dá um abraço aí Ele recebeu 10 mil reais o que? Entendi não Ele disse no vestiário Que recebeu 10 mil Pra abrir o jogo Foi mesmo? Não existe negócio desse E quem pagou esse dinheiro a ele? Foi a Gaspazinho Tem um fantasma chamado Gaspazinho Ele não disse Ele disse que recebeu um pique Ele ainda mandou o comprovante Ele podia ser mais humilde Que ele não precisa Ele mandou o comprovante Que tinha recebido 10 mil reais Pra abrir o jogo Que sacanagem Sacanagem Manda até um abraço aí Pra Iago Gordinho Acaba responsável Tem credibilidade Iago Fez o evento Teve a maior dificuldade De chamar ele Chamou eu Pra acertar o evento Jogamos Joguei na raça Representei minha cidade Palmares Que amo muito Representei Como palmarensen Fui até o final Lutei Joguei contra o cara Mas o que vocês acham? Esse jogo foi vendido mesmo? Não foi? Ele não teve credibilidade Ele não podia ter feito isso não Em Palmares Em Palmares É terra de cabra homem Tá entendendo? Aí tira a minha credibilidade Tira até a credibilidade do evento De todos os jogos Que vai lá de multidão O pessoal lá gosta de apostar E eu acho que não teve isso não Ele não teve Ele não teve Humildade Na verdade Ele não é um cabo humilde Ele não precisa de fama Ele não precisa de nada Que ele já tem Ele é um camarada consagrado Né? Nacionalmente Eu tô começando agora Ganhei na raça Representei minha Palmares Era nada de malhar Dizer Não Eu ganhei No esporte Náutico no Santos Eu sou rei de Palmares Mas nessa modalidade Arluarapuco é o melhor jogador do mundo Até que prova é ao contrário E ganha pra mim Na realidade Ele não foi humilde Era pra ele ter vergonha na cara Como vocês entraram em contato com ele? Pra saber o que aconteceu? Ele saiu bloqueando todo mundo em Palmares Assim né Ele chegou em ídolo Ele chegou em Palmares Um ídolo E saiu de lá Cancelado Porque não respeitou uma cidade Na resenha da gente Tava muito bom Ele mandando um vídeo Eu fazendo vídeo Que meus jogos tem isso Meus jogos tem muita provocação Muita rivalidade Entendeu? Ele dizia que ia pegar meu cinturão Ia dar o povo Ia não sei o que Que eu podia desistir Isso aí faz parte da resenha Resenha do jogo É do um pra um Agora na hora de ele promover Um camarada aqui acorda cedo Treina Depois vai trabalhar Chega em casa Toma banho Fica com a família Né? Uma vida que eu tenho De trabalho Eu não sou só um atleta não Eu trabalho Eu sou taxista Vendo roupa também Tenho um comércio Entendeu? Ele podia dar credibilidade Assim né A um pai de família Eu acho que ele foi muito desumano Ele faltou Com falta de respeito Comigo e com Palmares A dizer uma palavra dessas Que eu representei Minha cidade De coração Hoje Eu acho que hoje Eu sou o maior Representante da cidade de Palmares Nesse efeito O que eu fiz De pegar um cara profissional Porque sempre o pessoal dizia assim Ah ele jogou contra fulano Jogou contra ciclano Não jogou um jogador de verdade E eu peguei um jogador Em nível nacional Não é isso? Mas jogou no Cruzeiro No Japão Carlinhos Bala Eu sou fã de Carlinhos Bala Eu falei da época do esporte Eu também Eu disse até a ele Carlinhos Vou jogar contra você Vou jogar até emocionado Que eu sou seu fã Mas a partir desse momento Que ele fez isso aí Ele perdeu um fã Ele perdeu um fã Porque Eu não considero ele Mas não Não foi boato não Não Ele fez vídeo Em rede social mesmo Foi mesmo Ele divulgou Lá em Palmares É o Maio que rola Aí Perdi Tipo assim Pessoas que querem tirar Minha credibilidade Você sabe que todo canto Tem uns contra né Tem um cara que falou o seguinte Clécio Flávio Eu estou vendo aqui O chat Estou acompanhando Carlinhos Bala Abriu o jogo Aí O que eu vejo Manda esse Flávio Aí dizer Qual foi o lance Que ele abriu o jogo Aí mostraram o churralto Que eu fiz no goleiro Eu joguei Já contei esse goleiro É um tal de Cléber De Jaquinambuco Fiz gol nele De churralto também Mas Tudo que eu falo hoje O pessoal Quer tirar a credibilidade Sabe o que eu acho É muita inveja que tem De chegar onde eu cheguei né Com muita humildade Com muito trabalho Com muito treino Levo muito a sério Sempre sonhei Representar a minha cidade Palmares Representei aqui no Recife No Geraldão E E Em E Obrigado.